Olá pessoal, nós estamos fazendo aqui uma série de vídeos sobre a resolução do livro de volume 1 do James Stewart. Essa questão aqui é a questão 1 do capítulo 1, modelos e funções. O intuito dele com essa questão é saber se você compreendeu os conceitos de função, de domínio e de imagem. Olha a pergunta dele, você tem uma função f de x, sendo que a lei é x mais raiz quadrada de 2 menos x e você tem a função g de u, sendo que u mais raiz quadrada de 2 menos 1. Ele pergunta, é verdade que f é igual a g? Sim, é verdade, você pode constatar isso nas resoluções, nas respostas, na parte de trás do livro. Mas por que? Por que é verdade? Bom, o conceito de função nos fala que a função é uma lei. É uma lei que associa um elemento, que eu posso chamar de x, que pertence ao conjunto dos domínios, a um único elemento do conjunto imagem, que no caso dessa primeira lei é f de x, que no caso é a segunda g de u. Então, uma função vai ser igual a outra se elas tiverem o mesmo domínio, consequentemente a mesma imagem. Olha só, vamos tentar ver aqui o domínio de f de x. Nós vamos ter que x aqui pode ser qualquer valor, mas aqui dentro dessa raiz. Nós não podemos ter números negativos se nós estivermos trabalhando com o conjunto dos números reais. Então, eu vou dizer que o domínio de f de x vai de menos infinito até 2, fechado. Então, nós vamos ter aqui que o domínio dessa função são todos os reais até 2. de 2 até 2,1 ou 2,001, até mais infinito, não pertence ao domínio da nossa função. Nós vamos ter que a mesma coisa aqui embaixo, o domínio vai de menos infinito até 2 fechado. de 2,001 para frente até o mais infinito dos números. Nós vamos ter que essa função não existe para cá. Então, pessoal, essa é a explicação. Então, vamos dizer que sim, é verdade que f é igual a g. Beleza?